E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo aqui da nossa hashtag 10 produções pra cozinha. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês o que eu estou aqui produzindo e o que eu vou estar, já que eu já produzi. Mas antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixar aquele like, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Então, pessoal, ó, essa produção de hoje que eu vou estar mostrando pra vocês é produção de barradinhos de pano de prato. Mas antes de começar já mostrando, eu vou falar pra vocês sobre a hashtag. Hashtag 10 produções pra cozinha, você mostra peças com produções feitas pra cozinha. Então, essa é uma hashtag que tem idealizadoras, tem participantes, e eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês ir lá conferir os trabalhos dela. Bom, esse aqui eu nem comecei ainda, mas eu vou mostrar porque é essa combinação aqui, ó. Eu vou usar esse fio aqui de polipropileno pra fazer esse barradinho, que esse aqui é um laranja, ó. Deixa eu mostrar, depois eu vou estar mostrando pra vocês quando eu finalizar esse aqui, ó. Olha que lindo que é esse bordado do pano de prato, uma corujinha muito linda. E aí, ó, vou estar fazendo com esse aqui. Não finalizei ainda, na verdade, comecei, mas não finalizei. Esse aqui eu tô terminando, mas não deu tempo terminar pra mostrar ele finalizado. Inclusive, esse barrado aqui, eu vou gravar a videoaula dele com aquele laranja ali, ó. E olha só como ficou lindo esse barradão, né, esse aqui. Gente, desculpa, minha voz tá um pouco rouca, eu tô um pouco gripada. E aí, ó, esse aqui também ainda não terminei, e esse aqui é um barrado preto, ó. Ele é bem diferente. Mas eu vou falar, a inspiração desse barrado preto veio desse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é um branco, é um amarelo, um amarelo ouro, ó. Essa é a inspiração, só que esse aqui é esse fio, ó. E olha a diferença, deixa eu pegar aqui o preto novamente, pra eu mostrar a diferença do tamanho dos barrados de acordo com o fio, ó. É o mesmo barrado, só que olha a diferença desse aqui, ó. Esse aqui tem a mesma quantidade de carreiras, ó. É o mesmo bico, só que ele ficou bem mais largo, é, pela questão de ser, é, um fio mais, mais grosso, né? Tem bastante diferença no tamanho, ó. Aí, esse aqui é esse fio de polipropileno, que é o fio mais fino, e esse aqui é o fio grosso, que é esse aqui que eu tô usando, ó. Pra fazer, é, esse barrado. Aí, pessoal, tem muita diferença, né? Por isso que na hora que a gente escolhe um bico, tem que ver também de acordo com o fio que a gente vai usar. Aí, eu peguei esse mesmo fio e fiz aqui duplo, ó. Fio duplo nesse daqui, ó. Olha como ficou também, ó, a diferença do bico, bem grande, ó. Bem, ficou um barradão também, ó. Esse aqui é um bico muito simples, ó. Bem simples mesmo. Só é, como é que diz? É, esse aqui é um bico simples de leques. Três, é, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. E só o bicão aqui no final, ó, com a coroa, com aquela coroa de princesa, que a gente chama, que são três, é, três, três picôs juntos, que formam essa coroa. E ele ficou dessa forma. Esse aqui é bem mais combinativo com o desenho, ó. Que o desenho é um caju, né? Aqui, caju não. É, nem sei que fruta é essa. Esse aqui, parecendo uma pera, mas, ao mesmo tempo, pera não é dessa cor. E aí, é porque ele tem muito tom de amarelo. Aí, por isso que eu fiz o bico de acordo com isso aqui, também, pra eliminar essas sobrinhas de polipropileno que eu tenho aqui. Fiz esse vermelho com esse fio aqui, ó, de linha Anne. Mas, eu não costumo gostar muito, não, de fio de polipropileno, ó, de fio de linha Anne. Pra trabalhar com barrados. Por quê? Porque os barrados, é, quando você vai usando, se você for usar mesmo como pano de prato, geralmente, você usa, é, algum alvejante e acaba atingindo esse fio e ele vai mudar de cor, com certeza. Mas, aqui, você também pode tá usando pra outras coisas na cozinha, né? Cobrir alguma coisa e não especificamente usar pra pano de prato. Porque pano de prato, geralmente, você usa e acaba manchando, sim. E aí, você usa alvejante e aí, vai acabar, é, tirando pouco a cor. Olha que lindo esse desenho. Bem combinativo também com o bico. Tem esses detalhes vermelhos, ó, do galo e da galinha. E as florzinhas aqui. E ficou bonito. Apesar que o vermelho, ele fica bonito com qualquer cor, né? E aí, eu fiz outro aqui, só que esse aqui é fio de polipropileno. Esse aqui é fio de polipropileno, fio duplo também, ó. Peguei duas peças pra fazer esse, ó. E esse bico aqui é outro, bem bonito esse bico, ó. Esse aqui é um pano de prato bem pequenininho. Esse aqui é bem, como daqueles comunzinhos mesmo. Que é um material bem ralinho. Que esse aqui é para cozinha mesmo, para secar pratos mesmo. E aí, ó, eu fiz esses aqui. Eu não costumo vender pano de prato. Pano de prato, eu costumo fazer ou pra dar de presente ou pra dar de brinde. Nunca coloquei panos de prato assim pra venda. Eu não sei nem como cobraria pano de prato. Geralmente, a gente cobra pelo material, né? Então, digamos aí que eu fosse comprar. Mas esses aqui eu fiz pra mim. Não fiz pra venda, não. Esses daqui eu não vou colocar, por exemplo, lá na casa do artesão, né? Eu não vou colocar esses aqui, eu fiz pra mim. Até porque se fosse pra colocar na casa do artesão, Eu queria uns mais bem desenhados, mais tipos de bonequinha. Que são os panos de prato que talvez sairiam mais. Esses aqui que eu tô fazendo, ó. Esse aqui, esse preto, como eu já falei pra vocês que eu tô finalizando ele. Ó, fazendo a parte do bico aqui da lateral. Esse aqui é de encomenda. Na verdade, esse aqui, ó. Tem um desenho muito bonito. A pessoa me deu pano de prato. Pra mim tá fazendo somente o bico. E eu tô achando que o bico ficou muito grosso. Ó, tem que puxar ele pra ele ficar assim. E aí, eu vou tá vendo ainda aqui direito se eu vou deixar esse bico mesmo. Talvez eu até desmanche, porque eu não tô gostando muito. Ele ficou abrindo aqui, ó, as laterais e não ficou legal. E esse aqui, ó, é outro de encomenda também. O da corujinha. É o mesmo processo. A pessoa me trouxe o bico, o pano de prato, pra mim fazer apenas o bico. E aí, pediu pra fazer um laranja e um preto. E eu vou tá fazendo, ó. Com esse caseado aqui. Esse caseado aqui são três pontos no mesmo lugar. É muito bonito esse caseado aqui, ó. Tanto é que o resultado fica assim, ó. Ele vem, vem cobrindo bastante. E aí, pessoal, esses aqui de encomenda, a pessoa me trouxe o pano de prato, mas não me trouxe o material. Aí, eu fico meio assim, um pouco perdida em fazer a cobrança pela questão que o material é mínimo, né? A gente sabe que pano de prato é mínimo o material. E aí, ela pediu pra mim fazer um barrado pequeno. Só que, como eu tô mostrando pra vocês, ela escolheu essas cores. Essas cores aqui dão o barrado um tamanho maior. Aí, eu fiquei na dúvida se eu vou tá diminuindo na quantidade de carreiras pra ele ficar menor. E aí, depois eu vou tá mostrando pra vocês. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje é essa produção aqui de pano de pratos. Uns ainda sem começar direito, né? Que é esse aqui. Esse outro aqui, ó, pra finalizar. E os outros já finalizados. Eu gosto bastante de trabalhar com pano de prato. Mas, eu gosto de trabalhar com bicos do meu jeito. Eu ainda não gostei desse aqui, ó. Provavelmente, eu vou desmanchar. Por isso que eu tô aqui sem finalizar ele. Provavelmente, eu vou desmanchar, porque eu não gostei desse bico aqui. Assim, porque ele era a cópia de um fio pequeno. Provavelmente, vai ter que aumentar mais carreiras. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vá lá no canal das meninas. Curtir as produções de cozinha delas. E aqui, a gente já tá quase finalizando essa hashtag, né? Em breve, eu vou tá fazendo um vídeo mostrando todas as peças dessa hashtag. Espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o nosso próximo vídeo. Com mais vídeo da nossa hashtag. E também, nossas outras produções que a gente tá fazendo aqui para o canal. E é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até lá. Tchau! Tchau!